Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Aqui, ó, aqui tem uma obra aqui na Rua do Horto, aí, ó Trabalhando, fazendo aqui o retoque aqui na Rua do Horto Todo mundo sem máscara aí Mas, doutor Zé Arnoldo, como é que pode um negócio desse? Se eu tenho que adormar duas máscaras pro menino trabalhar Tem esses funcionários aqui Tudo sem máscara, aqui abaixo da pedra do joelho, trabalhando E tem outros lá embaixo, tem muitos funcionários trabalhando aqui sem máscara Dê um jeitinho, doutor Zé Arnoldo Como é que pode um negócio desse? Obrigado Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Dado Miséria